Fomos surpreendidos novamente com o novo foco no dia 3 de janeiro, na mesma localidade de São Pedro, uma cidade que fica no Paraguai. E como o Paraguai faz divisa com o Paraná, faz divisa com o Mato Grosso do Sul, claro que não é tão preocupante com Santa Catarina, como o Paraguai não faz divisa com o nosso estado catarinense. Mas as nossas divisas com o Paraná e principalmente com o Rio Grande do Sul, tem que estar muito atentos, porque se a afetosa se disseminar pela América Latina, o Paraguai faz divisa também com a Argentina, faz divisa com a Bolívia, e toda a Argentina e Bolívia fazem divisa com o Brasil. Todo país que tem febre afetosa, ele não exporta nem grãos, muitas vezes tem dificuldade. Você podia perguntar que a afetosa, os grãos contraem a afetosa? Não. Mas na verdade a afetosa é disseminada, multiplicada por um vírus, e no rebanho bovino principalmente, a perda é muito grande, os animais têm uma baixa fertilidade, muitos até morrem porque não conseguem se alimentar direito, e todos os animais de cascos partidos, fendidos, que são os bovinos, os búfalos, caprinos, ovinos, suínos, contraem a afetosa. São só animais suscetíveis à afetosa. Obrigado. Obrigado.